Boa noite, eu sou a Bispa Sônia Hernandes e em nome de toda a igreja apostólica renascer em Cristo, nós queremos te desejar mais do que um 1999 próspero, feliz, cheio de saúde, mas o 1999, onde você possa provar o que é viver sobrenaturalmente, o que é ter um Deus que trabalha por você, o que é poder viver os seus sonhos aqui na Terra, e o que é poder estar numa condição de liberdade maravilhosa, liberdade de ser quem é, gostar de ser quem é, liberdade de amar, de sentir, de pensar, um grande estado de alegria de viver. Feliz ano todo, feliz 99, que a alegria te desperte a cada manhã, e a paz de Deus te faça repousar a cada noite. Durante o dia, a fidelidade e a companhia do próprio Jesus Cristo, esteja com você, iluminando os teus caminhos, e te fazendo ser bem sucedido em tudo que você empreender. Não falte união, nem amizade e nem compreensão na sua casa. Não falte quem te ame, e não falte pessoas para que você as ame. O teu pão seja multiplicado na tua mesa, de tal forma que você possa repartir com outras pessoas, e também dar alimento àquele que é mais necessitado. E um som, uma música, que só Deus pode colocar dentro de nós. Habite no seu interior de tal forma, que seja maravilhoso viver cada dia. Esse é o desejo de todos nós que participamos da Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Em nome do apóstolo Estevão Hernandes, em nome de todos os bispos, pastores e membros, principalmente, em nome de Jesus, que esta palavra se manifeste na sua vida. Estamos te trazendo, neste desejo, nesta vontade, uma reunião que nós celebramos no ginásio do Ibirapuera, no próprio dia do Natal, o culto do leão. E o ginásio do Ibirapuera foi pequeno. Estava completamente tomado, num dia de chuva, em São Paulo, 20 mil pessoas, e tinham mais um tanto desse, ou quase isso, fora, que não deu para entrar. O que será que estava acontecendo ali? O que aconteceu? Foi tão maravilhoso e tão incrível. Que nós desejamos, que nesse início de ano, onde a gente se prepara para novas conquistas, novos desafios, e também para viver tudo aquilo que eu desejei a você, que você receba como um presente, para que essa música que Deus coloca no nosso interior, nunca cesse na sua vida. É o culto do leão. Deus te abençoe. Já, já, eu volto. Boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Deus é fiel. Amém? Somos o povo que foi escolhido pelo Senhor. Ele nos escolheu antes de nós nos escolhermos. Exatamente como convidados. Como convidado para as bodas. E como Ele prometeu, existe um grande banquete. Aleluia. Somos o povo que chegou às bodas. Que chegou ao banquete. Com as vestes que o Senhor colocou sobre essa igreja vitoriosa. Que comemora, nesse dia, o nascimento do nosso Deus. Do nosso Senhor. E a festa que nós comemoramos. É de um Senhor. Deus vivo, poderoso. O leão da tribo de Judá. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. E com as vestes novas. Novamente, mais uma vez. O Senhor nos coloca, nos dá a oportunidade. De deixarmos o velho e experimentarmos o novo. Aleluia. E hoje, essa mesa está posta. E com grande fartura, o Senhor vai abençoar. A nossa igreja. O nosso povo. A palavra profética do Senhor. Estará no nosso meio. Aleluia. Fique de pé nesse instante, querido. Abra a sua Bíblia. No livro de Jeremias. Acompanhe. No livro de Jeremias, capítulo 31. A partir do versículo 10. Ouvir a palavra do Senhor, ó nações. E anunciai nas terras longínquas do mar, dizendo, Aquele que espalhou a terra, o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar nas alturas de Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então, a Virgem se alegrará na dança e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Aleluia. Glória a Deus. Levante a mão da pessoa que está ao seu lado. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Levante, querido. Oh, aleluia. Santo Deus e Pai, na autoridade do Teu santo nome, estamos reunidos aqui. E comemoramos, Senhor Jesus, essa data. Comemoramos, Senhor Jesus, o nascimento do Cordeiro de Deus. Senhor Jesus, daquele que nos selou, nos resgatou, nos transportou do império das trevas para o reino. Aleluia do Filho do Seu amor. Senhor, nessa alegria, certos de que o banquete já está servido. Certos de que haverá, Senhor Jesus, o derramar da Tua unção poderosa no nosso meio. Nós estamos reunidos como igreja. Sabemos que não há mais, Senhor Jesus, tristeza. Mas que Tu já nos deste a vitória sobre aquele que parecia ser maior. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E Tu vives em nós, Senhor. E como igreja, nós caminhamos de maneira triunfante, Pai. Caminhamos, Senhor, para realizar esta obra. Por isso, hoje, nós declaramos que essa unção já depositada nesse lugar. Cada centímetro quadrado desse lugar consagrado a Ti. Poderemos ver, Senhor, e viver o maior, Senhor Jesus, dos milagres. Poderemos conhecer, Senhor, tudo aquilo que Tu nos dará, nos entregará, Senhor. Por, Pai amado, porção dobrada, multiplicada, conforme a palavra profética, que durante esse ano todo vimos ser cumprida, Senhor. Nas nossas vidas, famílias, nesse ministério, Senhor. Obrigado por esse povo, obrigado por essa igreja. Oh, Pai, obrigado por aquilo, Senhor, que experimentaremos hoje. E poderemos ver no ano de 99, multiplicado cada vez mais. Por tudo, nós Te louvamos, Te agradecemos. Certos de que tudo isso que estamos fazendo é para a honra e glória do Teu Santo Nome. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos chamar o baiano mais paulista de São Paulo. Se vocês sabem quem é, então vamos juntos. Um, dois, três. Paulinho Macuco. Eu conheci uma pessoa muito incrível, muito legal, que foi a Bispa Sônia Hernandes e o Apóstolo Estevão, que eu tenho como um pai, né, dois pais para mim, e me convidaram para participar do Natal na casa deles. No dia 25 de dezembro, hoje está fazendo 10 anos, e nesse dia 25, eu tive a oportunidade de conhecer, através deles, um grande amigo, que me libertou, me colocou aqui na vida eterna, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu também queria falar para vocês, que aqui nesse ginásio, também, há 10 anos atrás, aconteceu o maior festival de colégio interno da América Latina, que é o FICO. E o Gatis Barnea veio aqui e ganhou com a melhor banda, melhor intérprete, para a honra e glória de Jesus, aqui. Pela primeira vez, uma banda gospel ganhou, né, muitas tentaram. Deus nos deu essa oportunidade. Pela primeira vez, tinham, assim, outras bandas, né, que até cultuavam, fizeram pacto lá no Camarim, para ganhar com o demônio, para ganhar. E nós viemos aqui, pela primeira vez, uma banda gospel chegou aqui e ganhou. E o nome de Jesus foi falado para 20 mil pessoas, 20 mil jovens, que viram. E é assim, e até hoje eu caminho com Jesus, viajo por todo o Brasil, levando essa mensagem que eu aprendi com Jesus. E aquele homem ali maravilhoso, que me ensinou, dedicou uma boa parte do tempo dele para mim. E eu agradeço a Deus, te louvo por essa noite aqui. Amém? Amém? E eu vou cantar uma música nova que eu fiz no Natal, que chama uma chuva de bênçãos, e eu queria que vocês cantassem comigo, ok? Vamos lá. Um, dois, três, cinco! Enfeitei os meus cabelos, só pra te louvar, vestia mais bela a roupa, só pra te louvar. Perfume de mirra, só pra te louvar, toquei com a minha banda, nasceu um novo dia, falei pra todo mundo, que você vai voltar. Nesta chuva de bênçãos que cai sem parar, nesta chuva de bênçãos que cai sem parar. Ah! Só pra te louvar, só pra te louvar. Tem fume de mirra, só pra te louvar Toquei com a minha banda, nasceu um novo dia Falei pra todo mundo que você vai voltar Nesta chuva de bênção, que cai sem parar 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 A última Quero ver Nesta chuva, que cai sem parar Quero ver Só eles, só eles Na palma da mão, pra Jesus Manda a chuva de bênção, que cai sem parar Nesta chuva de bênção, que cai sem parar Nesta chuva de bênção, que cai sem parar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Este é só o começo do culto do leão. Tem muito mais aí pela frente que nós queremos que você esteja conosco, porque eu sei que vai te fazer muito bem. Cada pessoa que foi e que assistiu ao culto do leão no ginásio de Ibirapuera saiu marcada de alegria, de paz, de saúde, de vida. E é isso que eu sei que pode acontecer com você. Fique conosco. Já já a gente volta com mais culto do leão, te dando a dica que hoje mesmo, a partir das dez e meia da noite, em todas as igrejas renascerem em Cristo, nós também temos reunião. Procure a mais próxima da sua casa. Está aí um telefone para você se informar. E a nossa sede fica na Avenida Lins de Vasconcelos, 1108, no bairro do Cambuci, em São Paulo. Venha, compareça, olha o endereço do Rio de Janeiro, olha aí, vem estar com a gente. Vai ser maravilhoso entrar o ano numa casa de Deus, onde a luz de Jesus vai penetrar no seu coração, onde as músicas vão te fazer sentir no céu. E a palavra te dará certeza de que realmente 1999 vai ser muito melhor. Já já a gente volta. De volta aqui no culto do leão. Por que culto do leão? Porque Jesus é chamado o leão da tribo de Judá, uma das tribos do povo de Israel. O povo de Israel possui doze tribos. Uma delas se chama Judá, um dos nomes dos filhos de Jacó. E dessa tribo de Judá, biblicamente, iria sair o Messias, que já saiu e é Jesus Cristo. Então, ele será e é chamado de leão da tribo de Judá. Por isso, culto do leão é um tributo a Jesus Cristo. E que a luz que só ele pode colocar nas nossas vidas, invada a sua vida agora. Te dando um 1999, livre e liberto de toda confusão, de toda perturbação, de toda escuridão e de todo medo. Mas cheio de luz, de vitória e de conquista. Receba esse presente, esse culto, essa celebração é pra você. Abra-se e deixe entrar no teu espírito. Um outro grande servo de Deus, há dez anos atrás, esteve aqui também. E nós vamos convidá-los pra estarem aqui. Quem quer voar aí? Quem quer voar? Quem quer voar nas asas do espírito? Então vamos chamá-lo. Já chegou. Brother Simeon! Descobri que a vida Ah, em liberdade posso viver Ei, sou um tempo vivo Ah, de pedra humana Escolhido por Deus O ser livre Livre de escolher o modo de vida que quero ter Se os desejos dominam, seduzem corpo e alma Nunca, lugar nenhum, por eles vamos chegar Se o grito, meu canto alto Nunca vou deixar tua presença fugir Quando esse poder começa em mim a se mover O ser livre, oh, 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 livre Escolher o modo de vida que quero ter Se os desejos dominam, seduzem corpo e alma Nunca, lugar nenhum, por eles vamos chegar Nada pode me parar O Espírito de Deus está em mim Abre-se o céu Sobe como incenso o nosso sol Para sentir é só se abrir É tão simples você pode até voar Voar Nas saças do Espírito de Deus Eu quero ouvir você Voar Nas saças do Espírito de Deus Eu quero ouvir você cantando Voar Na saças do Espírito de Deus Nada pode me parar O Espírito de Deus estar em mim Abre-se o céu Abre-se o céu Sobe como incenso o nosso sol Tom Para sentir é só se abrir É tão simples, você pode até voar Voar nas asas do Espírito de Deus Voar nas asas do Espírito de Deus Você pode voar nas asas do Espírito de Deus Louve ao Senhor no teu coração Voar nas asas do Espírito de Deus Você pode voar Voar nas asas do Espírito de Deus Nada pode me parar O Espírito de Deus está em mim Abre-se o céu Sobe como incenso o nosso som Pra sentir é só se abrir É tão simples, você pode até voar Voar nas asas do Espírito de Deus Voar nas asas do Espírito de Deus O Espírito de Deus Glória a Deus Levante as suas duas mãos para os céus Declare Ao Cordeiro de Deus A Jesus Cristo O Senhor O Leão da Tribo de Judá O Leão da Tribo de Judá O Leão da Tribo de Judá Seja honra Seja honra A glória A glória O poder O poder O domínio O domínio E a majestade E a majestade Aceite Senhor Aceite Senhor A adoração do meu coração A adoração do meu coração E com milhões e milhões de anjos e com milhões e milhões de anjos e os milhares de anciãos na presença do Senhor e os milhares de anciãos na presença do Senhor nós declaramos a uma só voz nós declaramos a uma só voz ao que está assentado no trono ao que está assentado no trono e ao Cordeiro e ao Cordeiro seja honra seja honra a glória a glória o poder o poder o domínio o domínio e a majestade e a majestade pelos séculos dos séculos pelos séculos dos séculos amém amém glória a Deus amém vamos aplaudir ao leão vencedor Jesus Cristo o rei dos reis e senhor dos senhores aleluia resgate louvando ao senhor nesta festa maravilhosa aleluia aleluia glória a Deus quem está feliz por este natal de vitórias diga amém não existe um dia mais importante na tua vida do que o dia em que você permanece na presença do senhor Jesus e hoje muitas pessoas estão por aí fazendo tantas adorações muitas pessoas já foram matar animais nas esquinas e nas encruzilhadas outros vão fazer todos os tipos de celebrações e até adorar um possível galo mas nós estamos aqui para adorar ao leão da tribo de judá aquele que venceu e o selo abrirá e o nome dele será exaltado poderosamente nesta nação em nome de Jesus glória a Deus bispo Zé Bruno e o resgate louvando o nome do senhor Jesus surgem anjos proclamando paz na terra Deus louvou seus louvores entoando pois nasceu o salvador glória 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 a Deus nas alturas glória a Deus um menino nos nasceu Um filho se nos deu E o governo está sobre os seus ombros E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade O príncipe da paz Um menino nos nasceu Um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros E o seu nome será Quero ouvir! O príncipe da paz O príncipe da paz Aleluia! 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 Aleluia Tudo isso que aconteceu no culto do leão tem um só propósito Te deixar cada dia mais de bem com a vida Te fazer estar muito melhor Esse é o grande desejo de Deus para mim e para você Vamos nos abrir e deixar que ele se manifeste em nós? Pense nisso, que já já a gente volta com mais culto do leão Voltando aqui no culto do leão Eu não posso deixar de citar nosso desejo especial A cada um dos Gideões Pessoas que tem nos ajudado a manter estes programas no ar Que tem ligado no 0800 12 38 44 E tem assumido um compromisso mensal conosco Daquela quantia que Deus coloca no coração E tem nos ajudado a estar levando ao ar esses programas Essa conquista é mais uma sua, Gideão São pessoas que têm sido muitíssimamente abençoadas Eu não sei explicar como alguém dá e fica com mais Mas eu sei te ensinar como viver um milagre de multiplicação Abra-se, receba tudo o que aconteceu no culto do leão E você vai viver também grandes milagres na sua vida Grandes bênçãos Que o Senhor reservou Para todos nós Foi a bênção da família E Jesus Ele nasceu Em uma família ordenada Dentro de todos os padrões e princípios judaicos da época José Ele teve uma resistência muito grande Quando o anjo anunciou que Maria Iria dar a luz a um menino Porque Haviam padrões nele E ele entendeu Que aquele menino Vinha como obra do Espírito Santo de Deus E meus amados Nós estamos aqui numa multidão maravilhosa E nós Podemos observar pessoas aqui de todas as faixas etárias A grande bênção É que aquilo que nos une É Jesus Cristo O Senhor das nossas famílias Porque aqui não há diferença Aqui não existem Ricos Pobres Letrados Cultos Incultos Existem pessoas Unidas Através de Jesus Cristo E uma coisa que nós precisamos de resgatar E uma coisa que nós precisamos de levantar fortemente É a bandeira da família Nós não podemos aceitar o diabo roubando os valores da família Nós não podemos aceitar a separação, o divórcio Nós não podemos aceitar os nossos jovens Querendo apenas Querendo apenas ficar Ou se esquecer dos princípios verdadeiros que Deus abençoa Aquilo que é A sua vontade E a vontade de Deus É que o homem esteja em família Como Jesus nasceu em família Glória a Deus E nós Estamos em pé aqui E vocês viram O brother Simeon E o Macuco Eles nasceram Para Cristo Há 10 anos atrás No Natal na minha casa E nós cremos Na benção da família E nós vamos orar pela família agora Porque no Natal Jesus se faz presente Na família Você que é jovem Você vai orar pelo teu futuro Para que o Senhor te prepare um encontro maravilhoso Que possa te fazer andar uma vida de bênçãos O que seria Do apóstolo Estevam se Ele não tivesse encontrado a bispa Sônia O que seria É E quanta E o que o diabo fez Para nos separar No nosso namoro Mas havia um plano maior De Deus E Deus nos deu o Tide Nos deu a Fernanda Nos deu o Gabriel E hoje Não hoje Sempre E mesmo no meio De todos os ímpios Que eu já vivi Trabalhando Em tantos lugares Eu sempre tive Todo o orgulho De dizer Que eu amo A minha esposa Que eu amo A minha família E que eu sou apaixonado Por eles Porque eu sei que a bênção do Senhor Está no meu lar E há uma promessa E eu queria que o bispo Douglas Viesse aqui Eu não sei se a pastora Elione Está fácil de vir aqui também Ela está lá na tribuna Mas se o bispo Douglas Mas se o bispo Douglas me permite Eu quero dizer Que esta oração Da família É dirigida Pelo Espírito Santo Porque Há quantos anos atrás Você Há dez anos O bispo Douglas E a pastora Elione Entraram lá na rua Vergueiro Com o casamento Destruído A ponto de se separar E eles encontraram a Cristo E a família deles Hoje é uma família linda Maravilhosa Está aqui a Bianca Essa menina lindíssima Que é fruto Desta visão de amor E a Bianca vai fazer A oração da família Hoje De maneira muito especial Em nome de Jesus Senhor meu Deus Senhor meu Deus E meu Pai Abençoa Todos aqueles Que estão na rua Abençoa Pai Todos os casais Que não se separem Abençoa Todas as crianças Pai Que elas ganhem presentes Pai Abençoa as mães Os casais Os filhos Os avós Pai Abençoa Que nenhum se separe Pai Todos os casais Fiquem juntos Pai Abençoa Pai Fique Fique do lado deles Pai Amém Amém Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Porque Nós estamos com o nosso coral Maravilhoso Com uma roupa assim De festa O coral mais lindo do Brasil Para glorificá-lo Em nome de Jesus Nós temos Todos vocês Que estão Assim Com o rosto Transformado Porque a glória do Senhor Jesus Está derramada Sobre esta casa Amém Oh glória a Deus Glória a Deus Oh Senhor O Seu nome deve ser exaltado neste Natal Aleluia Senhor tu és todo poderoso Aleluia Nas alturas Senhor tu és todo poderoso Aleluia É Natal Senhor tu és o meu refúgio Aleluia Nas alturas Senhor tu és o meu refúgio Senhor tu és o meu refúgio Aleluia Aleluia É Natal Todos louvém Todos louvêm Ao Senhor Sim todos louvêm Louvêm Todos louvêm É Natal É Natal Senhor tu és o meu refúgio Senhor tu és Jeová Rafa Senhor tu és Jeová Chamada Senhor tu és Jeová Nisse Senhor Senhor tu és Jeová Xalão Se todos cantem Se todos cantem Se todos louvêm Ao Senhor Se todos louvêm Louvêm É Natal É Natal Vamos todos cantar alegres Vamos todos cantar alegres Natal é uma festa feliz pra nós Se todos não é uma festa feliz pra nós Se vamos exaltá-lo Todos Vamos exaltá-lo Sim Celebrá-lo Celebrá-lo Ele é O rei Todos Todos louvêm Sim Ao Senhor Todos louvêm É Natal Vamos todos cantar alegres Vamos todos cantar alegres Natal é uma festa feliz pra nós Natal é uma festa feliz pra nós Se vamos exaltá-lo Vamos todos exaltá-lo Vamos celebrá-lo Celebrá-lo Ele é É o rei É o rei Se todos 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 louvêm Ao Senhor Sim, sim Todos louvêm É Natal É Natal Se todos louvêm Louvêm Todos louvêm Ao Senhor E todos louvêm Todos louvêm É Natal É Natal As crianças Todos louvêm Todos louvêm Ao Senhor Todos louvêm É Natal As crianças Louvêm Ao Senhor Todos louvêm Ao Senhor Todos louvêm Todos louvêm Todos louvêm É Natal Todos louvêm Mais forte Todos louvêm Todos louvêm Ao Senhor É o rei Ao Senhor Sim, todos louvêm É Natal É Natal Culto do leão É um tributo a Jesus Cristo Um momento muito forte Onde você já percebeu A presença de Jesus É palpável Se acabou Não Tem muito mais E você confere comigo Já já Depois desse break Olá Não te lembra Não te lembra Não te lembra Olá Há pessoas Que falam Dos seus desejos Para a gente Mas não fazem nada Há outras Que desejam E trabalham E se empenham Para que os seus desejos De alegria De paz De saúde Se manifestem Na vida Daquela pessoa Da outra Que a gente está desejando É isso Que nós Da igreja Renascer em Cristo Igreja apostólica Renascer em Cristo Estamos fazendo Estamos trabalhando E estamos dividindo com você O melhor que nós temos O que mudou O que mudou a nossa vida Mudou a nossa história E é poderoso Para mudar também A sua vida E a sua história Esse é o culto do leão Um culto muito especial Que nós celebramos Todo dia 25 de dezembro Estamos trabalhando Porque desejamos A você Mais do que um feliz 99 Mais um ano Que marque o início De um tempo De muita realização Vitória Um tempo Realmente De bênçãos de Deus Na sua vida Receba Glória a Deus Aleluia 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 Que está conosco Glória a Deus Aleluia Eu não sei se você já virou Para quem está do seu lado E desejou feliz Natal Mas é uma boa oportunidade Glória a Deus E eu quero anunciar Nesse momento Algo Que o Natal Trouxe Para nós No livro de Lucas Não precisa abrir Eu vou ler só Dois versículos Quando o anjo Falou a Maria Que ela ia ser Visitada de tal forma Pelo Espírito Santo Que dela Do ventre dela Iria sair O Salvador O anjo falou assim Olha Descerá sobre você O Espírito Santo De Deus Vai descer Sobre você Maria E você vai conceber Aquele que vai ser Chamado Filho de Deus Lembra daquela Tua prima Isabel Que era estéreo Pois é Na velhice dela Ela concebeu E aquela Chamada Estéreo Agora é mãe E o anjo Falou assim Porque para Deus Não haverá impossíveis Em todas as suas promessas E Maria Falou assim Senhor Faz comigo Eu me ofereço Ofereço O meu corpo Ofereço Minha dignidade Minha integridade Ofereço A minha vida Para que o seu plano Se cumpra aqui na terra Um dia Um menino Que ia ser padre Foi visitado poderosamente Pela salvação Que ele tanto quer Que chegue No Brasil inteiro Ele foi visitado Por essa salvação E o Espírito Santo De Deus Desceu Sobre esse moço Já E colocou Dentro dele O Espírito De Jesus Cristo Que quer ver Vidas salvas Que agem até hoje Através da boca Desse homem Que tem gasto A vida dele Para que vidas Sejam alcançadas Pela salvação Que um dia O alcançou Para que vidas Também recebam O Espírito Santo De Deus Que desce Sobre nós Mas Para que Todo esse Renascer Em Cristo Começasse Alguém Precisou Crer Que para Deus Não haveria Impossíveis Em suas promessas E eu louvo A Deus Pelo privilégio De poder Apresentar O apóstolo Estevam Hernandes Que vai trazer A palavra agora Porque a primeira Que foi Alcançada Pelo Espírito Santo De Deus Que habita Na vida dele Fui eu Eu nasci Num lar Cristão E fui criada Numa igreja Evangelica Mas um dia Eu renasci Em Cristo Eu bebi Da água Da vida Que flui Do interior Do apóstolo Estevam Hernandes Que vai trazer Uma palavra E eu sei Que você vai ser Inundado Pelo Espírito Santo De Deus Através Da ministração Do servo De Deus Que tem gasto Realmente A sua vida Para Jesus A ele A glória E a quem honra Honra Glória a Deus Vamos dar uma salva De palmas Bem forte Ao Senhor Jesus Glória a Deus Aleluia Aleluia Abra sua Bíblia Abra sua Bíblia Comigo no livro De Apocalipse No capítulo 5 O Espírito de Deus Está aqui Abra o teu coração Porque Você vai ser visitado Por ele Abra o teu coração Porque assim como nós Estamos ouvindo Cânticos Estão maravilhosos Haverá uma visitação Sobrenatural Sobre a tua vida Nesta noite Apocalipse capítulo 5 A palavra do Senhor Diz assim Vi na mão direita Daquele que estava Sentado no trono Um livro escrito Por dentro E por fora De todo Selado Com sete selos Vi também Um anjo forte Que proclamava Em grande voz Quem é digno Quem é digno de abrir O livro E de lhe desatar Os selos Ora Nem no céu Nem sobre a terra Nem debaixo da terra Ninguém podia abrir o livro Nem mesmo olhar para ele E eu chorava muito Porque ninguém foi achado Digno de abrir o livro Nem mesmo de olhar para ele Todavia Um dos anciãos Me disse Não chores Eis que o leão Da tribo de Judá A raiz de Davi Venceu Para abrir o livro E os seus Sete selos Aleluia Espírito Santo De vida e poder Dá-nos agora Esta palavra De vida De ciência E enche os corações Que aqui estão Da tua presença Para que nós Transbordemos De uma experiência Muito mais forte E maior Fala a cada coração Eu te peço Pai Em nome do Senhor Amém Aleluia Feche os teus olhos Você vai sentir A presença Dos anjos Do Senhor Aqui Dos nós Estamos Num santo lugar E existem anjos Aos milhares E existem anjos Aos milhares Em redor Levantemos nossas mãos Levantemos nossas mãos Para adorar Para adorar Em sua presença Em sua presença Cristo amado No santo lugar Aleluia 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 Aos milhares Em redor Levantemos nossas mãos Levantemos nossas mãos Levantemos nossas mãos Amados Amados No santo lugar Vocês Todos nós Estamos No santo lugar Anjos E esses tem anjos aos filhados Levantemos nossas mãos Levantemos nossas mãos Glória ao Senhor! 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 Cristo amado no santo lugar Aleluia! Oh, aleluia! Glória ao Senhor! Estavam na presença do Todo-Poderoso E eles abanavam as suas asas Isaías ouviu a voz do Espírito Santo dizendo Santo, Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos A terra está cheia da sua glória Este ginásio está cheio da sua glória As nossas vidas estão cheias da sua glória O Senhor é o Senhor! Amor? Amor! Amor! Amor!